fala galera que não pode ser o toque tristão cartes traço para hoje meu deus carol olha que eu ia dar pra ela é bonitão caro olha isso aí cara que bonito e ela é palmeirense mano você comprou diretamente pra ela é a camisa do palmeira ela vai gostar cara vai gostar parabéns cara ótima ideia mas eu to com raiva dela eu vou dar isso aqui pra pessoa que merece olha o que eu vou dar pra ela que eu to com raiva dela mostra não, mostra não, não é questão não, mostra não, ela quer saber lá na hora só que você vai entregar vocês não quer ver o que quer não? não, não, não eu quero ver sim bichinho, nossa então cuidado tchê muito perto mostra pra câmera mostra pra câmera só sai daí que é andar bote que é bote? é ua morga que que é isso? xiii 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 Nossa, cara, mas o amor vale mais, mas ela não me quer, cara, ela não me quer, a vida é assim. Em pleno 2022. Ela não gosta de mim, caralho, mas o amor vale mais. Em pleno 2022, ano da tecnologia. Você conhece o amor? Conheço. Tá tomando o maior fiquete lá do mundo. E o seu entende entra no amor? Deixa eu falar, você não é não, caralho. Que tal, porra, então? Ó, o negócio aqui, ó, em pleno 2022, o cara me atrapalhando, hein? E cara, ela te tratando assim, cara, em pleno 2022, ano da Copa do Mundo com o Vinícius Júnior e o Richard vai ser os craques da seleção aí na Copa. E calma, ó, o ano que levou o Martinelli, mano, levou, cara, levou o Daniel Alves, olha que faz. Não, mas agora no dentro da sua, você vai deixar ela fazer isso com o teu psicológico, vai deixar ela se sofrer assim? Lógica. Você tá certo. Não vou. Você tá certo. Eu vou jogar esquinela, eu vou jogar esquinela. Eu vou dar isso aqui pra ela, cara. Vamos jogar. Você vai matar. Vamos jogar nela, hein? É, você tem que dar de presente, cara, presente não é a sua, cara. Não, é muito bom, cara. Tem que dar de presente. Cuidado, cuidado com isso aí. Ela dá bote, ó. Ela dá bote, ó. Ó, o rabuzinho, ela. Guarda, guarda. Nossa, você tá saindo. Isso é engraçado. Vai, vai. Nossa, tá saindo, cara. Ô, meu Deus. Eu vou entregar isso aqui pra ela, ó, cara. Não tô nem aí, deixa uma jogada aí também. Vambora, vai. Deixa a jogada quem? A Cobra? Não, a Cobra. Vambora, ó. Vou entregar isso aqui pra ela, cara. Mas e se ela jogar aí de volta em mim? Ai, a povo me meteu. Eu não vou, não. Você que vai bater... Não, eu não. Essa é culpa, eu não quero a sua, não, cara. Não, eu chamo ela na janela. Eu chamo ela na presente, que a gente quer que não dá. Ela tá lá olhando. Opa, calma aí. Calma aí, meu amor. Calma aí, meu amor. Tô indo aí. Tá indo aí, te dar outro. As ideias dele, cara. As ideias dele, ele bate bem, não. Ele tá doidão, cara. Ele tá loucão, velho. Ó, você tá achando que tem aqui, eu não quero mais uma mão. Calma, calma. Aí, vai, Vitinho. Aí, você vai te dar um presente. Vai, toma. Ô, eu vim trazer um presente pra ela. Nossa! Não pediu, cara. Não pediu, ela também não pediu. Você sabe pensar que é na frente deles mesmo, me tratar assim? Já entrega, Vitinho. Vai, já entrega. É normal, Vitinho. Tá louco. Eu vim te trazer um presente, você faz isso comigo? Abre e joga, Vitinho. Não, abre e joga não. Dá o presente pra ela. Não, dá pra menina com amor, Bob. Como que você faz isso, cara? Aí, cara. Nem eu e o Luquinha é romântico desse jeito. Ô, eu não vou... Entrega logo, Vitinho, não. Entrega e não fala nada. Vou jogar aí na cara dela isso aqui. Não. Entrega e não fala nada. Amor, amor vale mais. Amor vale mais, amor. Amor vale mais, ó. Você falou. Entrega a perna. Cuidado. Deixa ela lá, amor. Deixa ela lá, vem. Ai, meu Deus, sabe como. Nossa, sim. Ela é, ela tá dançando de sininho. Ah, ela gostou, ela vai gostar. Ela vai gostar, ela vai gostar. Ela vai gostar, ela vai gostar, cara. Seu presente. A cobra! Soltou a cobra, cara. Nossa, Vitinho. Olha lá. Ela pegou na mão, cara. Ela pegou na mão, cara. Morre, Vitinho. Ela pegou a cobra com a mão, cara. Ela é louca, cara. Ela é louca, cara. Nossa, e a cobra, Vitinho? Morre daí, Vitinho. Mata o Cercete. Nossa, caiu dentro d'água. Jogou dentro d'água a cobra, cara. Olha lá, tá afundando, cara. Deixa ela aí, Sérgio. Deixa a cobra aí. Olha lá, olha lá. Olha lá, cara. Não, Sérgio. Sérgio. Olha lá, ela morre. Ela morre. Nossa, cara. Ela é o Rasmussen, cara. Quando a gente pega a cobra na mão... Vai, ó. Vamos aqui embaixo, que pode catratar os outros. Faz isso com os outros mais, ó. Vai. Corra, Gigante. Joga a cobra no Vitinho, Sérgio. Sérgio. Ela sabe nadar. Olha lá, jogou n'ela, cara. Olha lá, jogou n'ela, cara. Vai. Ele é louco, cara. Pode sair de perto, vai. Sai de perto aqui. Não quero mais nada do você, não. Não quero mais nada do você, não. Não quero mais nada. Peguei. 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 Gigante, pode fazer isso aí. Pode fazer isso aí com ela. Eu deixo da próxima. Eu te protejo mais. A próxima você vai se... Eu me pedi pra você me proteger. Nooo. Aí Vitinho, vai. Vai, tá vendo? Eu me protegi aqui. Noooo. Eu acreditava no amor. Noooo. O portão da casa é serventia da rua. É. Eu tô de graça com você, mas não. E eu vou bloquear aí, ó. Bloquear da onde? Instagram. Das redes sociais? Daí. Daí. Fala ali o que você falou. O quê? Jantado. Jantado. É, agora tem falta. O quê? Jantado não, só que é que ela vai embora. Tem sete, ó. Você tem a moto, ela não mora não. Os carros do céu? Isso é um cocô de fogo. Jantado. É isso. Pode vazar daqui. Vai. Toma aqui. Tchau. 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 Tchau.